Salve rapaziada apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car Olá, meus queridos, hoje nós estamos aí com um vídeo um pouco curto, né, porque tem um pouquinho alongado os bichinhos, né, tem chegado a uns 6, 7 minutos aí, mas eu vou deixar eles no máximo aí com 6, estourando 7 minutos, né, tem que ser pra baixo que é um vídeo curto. E galera, hoje o vídeo são picapes da escala 1x43, tá show de bola esse vídeo, vocês vão gostar. Se você quer novo, faça um tour no canal, visite a nossa playlist, a comunidade, que eu deixo bastante recado. Se você quiser, fique à vontade, vá também curtir a nossa página no Instagram, a qual eu sempre estou avisando quando os vídeos estão saindo por lá também, e alguns recados também dou por lá, tá. Esses são os nossos meios de comunicação, tá, histórias do YouTube, Instagram e comunidade, é os lugares onde a gente vai, tá, por aí sempre dando os recadinhos e conversando e postando fotos de miniaturas. Galera, espero que vocês curtam este vídeo e até o próximo, tchau, tchau, fui! Tchau, tchau! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.